Olá a todos, malta! Sejam muito bem-vindos ao OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E hoje vamos falar de um tema que vai satisfazer, certamente, a curiosidade de muitos treinadores do OSM. Vocês, em algum lado, ou nos comentários aqui do canal, ou alguma coisa assim do género, já ouviram pessoas, principalmente aqueles jogadores mais antigos do OSM, a dizer que as batalhas antigas é que eram interessantes. Portanto, hoje o tema vai ser sobre isso, malta. Como é que eram as batalhas antigas? Porquê que há tanta gente que gosta delas e tem saudade delas? E quais as vantagens das batalhas antigas em relação às batalhas atuais? Porque antes de haver este modelo de batalhas, os grupos já batalhavam entre si de uma forma completamente diferente e vamos tentar perceber quais são as vantagens de uma e de outra e porquê que muitos treinadores antigos do OSM ficaram um bocadinho tristes quando as batalhas antigas desapareceram em troca destas. Então, malta, deixem o vosso likezinho e subscrevam o canal, porque aqui é só os melhores conteúdos do OSM. Bem-vindos, malta. Ora então, as batalhas antigas em relação às atuais tinham uma grande diferença. As duas eram 5 membros de uma equipa contra 5 membros de outra equipa. Estamos a falar de grupos. Portanto, 5 membros de um grupo contra 5 membros do grupo adversário. Isso é uma coisa que é igual nas batalhas antigas e nas batalhas atuais. Mas há uma grande diferença. Se vocês virem este calendário de uma batalha atual, vocês reparam que tem 10 jogos. Nós basicamente jogamos contra todas as equipas do adversário duas vezes, em casa e fora. E, consoante os nossos resultados, formam-se pontuações que definem quem vai ganhar ou quem vai perder a batalha. E, consoante essas pontuações, reparem aqui estes exemplos de batalhas, consoante estas pontuações, o nosso grupo ganha mais medalhas ou perde mais medalhas. É assim que funcionam as batalhas atualmente. Na minha opinião, eu gosto delas. Acho que são simples, eficazes e práticas. Não exigem tanto a nível de dedicação ao jogo. Não nos faz perder tanto tempo. Mas, realmente, vamos tentar perceber quais são as vantagens ou porque é que os jogadores antigos do OSM gostam tanto das batalhas antigas. Quais são as razões, malta? Então vamos descobrir isso. Então é assim, malta. As principais diferenças são o seguinte. Antigamente, quando nós batalhávamos entre grupos, nós tínhamos uma folha de cálculo, um Excel, que eu já vou mostrar em seguida como é que ele era. E nós tínhamos, tal como há agora, também um ranking de grupos. Portanto, os grupos que ganhavam mais batalhas subiam no ranking e os grupos que ganhavam menos tinham no ranking. Mas era tudo feito manualmente, mas a nível mundial. Portanto, havia uma organização que tratava desse tipo de coisas. E era tudo bastante interessante, malta. O objetivo dos portocallens, já na altura, era chegar o mais alto possível no ranking de batalhas. Porque era um ranking importante para o grupo. E até existia uma competição chamada CCL, que era Crew Champions League, uma coisa assim do género, que definia quem era o melhor grupo do mundo. E essa competição utilizava esse ranking de batalhas para definir os potes. Quem ficava no pot 1, no pot 2, no pot 3 e no pot 4. Como a Liga dos Campeões, para definir quem são as equipas mais fortes, para não se defrontarem nas fases de grupos. E era assim que se competia a CCL, que era a competição mais forte do mundo, em que o grupo português de lusos era exímio. E porquê que é exímio? O grupo lusos, já agora, é o atual grupo mais forte da nossa comunidade a nível de batalhas. Está em 14º. Mas nas batalhas antigas, eles foram os campeões do mundo várias vezes. Pelo menos umas duas vezes foram campeões do mundo de grupos. E porquê que eles eram tão bons? Porque eles tinham membros também bastante bons estrategicamente. Enquanto nas batalhas atuais, a estratégia não importa assim tanto, porque nós jogamos individualmente contra o adversário, nas batalhas antigas interessava muito. Porquê? Porque realmente eram 5 equipas de cada lado. Mas não existia uma Liga própria para as batalhas como hoje existe. Antigamente fazia-se o seguinte. Criava-se uma Liga de 10 equipas, um dos grupos criava, e entravam 5 treinadores numa, 5 treinadores noutra. Um treinador no Objetivo 1, outro no Objetivo 1. Portanto, um treinador de cada equipa no Objetivo 1, 3, 5, 7 e 9. Eram sempre assim. E era muito importante. Por exemplo, eu como jogador especializava-me mais nos Objetivos 1. Era tendencialmente. Eu vou aqui ao meu perfil para ver se vejo aqui uma batalha, por exemplo, antiga, para vocês perceberem como era interessante. E muitas vezes, eu como Objetivo 1, o meu Objetivo nem sempre era ser campeão. Obviamente que o Objetivo 1 tenta sempre ser campeão. Eu vou aqui para baixo. Isto já são 2013. Eu fui para um sítio qualquer, porque certamente joguei aqui muitas batalhas. Deixem-me lá ver se encontro aqui alguma. Segunda época. Isto são competições, competições, competições. Olha, aqui uma batalha. Olha, exatamente, na CCL, malta. Isto foi em plena CCL. Eu juro que isto foi sem querer, mas eu tenho aqui dois excelentes desempenhos. Isto é o Campeonato Português de Grupos, que existia na altura. Foi o Zalma Lusitana contra os fenómenos portugueses. Eu fui membro do Zalma Lusitana, antes de ter fundado os Porto Cala. O Zalma Lusitana hoje já estão extintos, por motivos que não vale a pena agora recordar. Mas o Zalma Lusitana era um grupo fortíssimo. Eu fui campeão nacional pelo Zalma Lusitana. E depois foi outra batalha, aqui, contra estes Master Coaches, em que eu escolhi, era o Objetivo 3 e fiquei em primeiro. Eu sempre fui a Objetivos Altos em Batalhas. Normalmente era essa a tendência. Ou era o Objetivo 3 ou Objetivo 1. Porque eu era muito forte nos 4-3-3, naquela altura. Hoje em dia já não estou assim tão forte. Era muito forte em táticas ofensivas. Tinha acabado de ser campeão nacional com táticas ofensivas. Lutava pelos campeonatos do mundo com táticas ofensivas. E era um treinador com muito destaque ofensivamente. Então ficava com os Objetivos mais altos. Então qual era a estratégia, malta? Havia jogadores especializados em Objetivos Baixos ou Objetivos Altos. E nós era essa a estratégia. Ter jogadores... Portanto, quem é melhor defensivamente ficava em baixo. E depois havia estratégias. Por exemplo, havia uma estratégia que se tornou depois muito conhecida. Foi criada pelos Lusos. Foi, por exemplo, assim. O Objetivo 5 deles oferecia os jogos a todos os colegas de equipa. E o que é isto de oferecer os jogos? Porque como a Liga era criada, os membros da própria equipa jogavam contra membros da própria equipa durante a Liga. E isso afetava também os cálculos. Por exemplo, imaginem... Havia táticas para perder de propósito e outras para ganhar. Imagina que eu ia jogar... Eu era o Objetivo 3. Ia jogar contra o Objetivo 7 da minha equipa. Eu, nesse jogo... Se calhar faz mais sentido ser eu a ganhar. Então, o Objetivo 7 montava uma tática com os piores jogadores alinhados. Não se podia trocar jogadores de posição. Que isso ia contra as regras do ISM. E depois eu jogava com jogadores para ganhar o jogo. Ok? E ganhava esse jogo. E depois havia também 4 estágios, malta. Podia-se usar 4 estágios na batalha. Então, os estágios eram pensados meticulosamente. Hoje não se pode usar estágios. Antigamente podia-se usar estágios nas batalhas. Então, todos os jogadores da liga, da batalha, usavam 4 estágios. Sempre. Mas, na altura, os estágios não custavam mais dinheiro. Ou seja, custava-nos o mesmo usar um estágio ou 4 estágios. Antigamente não existia os Boss Coins. Hoje em dia, usar 4 estágios sai muito dependioso. Mas, nas batalhas antigas, não. Isso fazia completamente sentido. Então, cada grupo usava 4 estágios e pensava exatamente contra quem é que ia usar os 4 estágios e, estrategicamente, com que se ia jogar naquela jornada e usar o estágio naquela ou naquela. E era assim tudo pensado estrategicamente, malta. Eu vou-vos mostrar também uma folha de cálculo antiga, para vocês verem. Isto eu vou-vos dar um exemplo. Vou começar até por vos mostrar uma folha de cálculo antiga. Vou aumentar, mesmo tampando a minha cara, vou aumentar isto um bocadinho. Reparem bem no seguinte. Vocês acham que não vêem o meu rato, mas paciência. Vocês veem estes treinadores. Isto é de um grupo chamado King of Pirates, que eu fui procurar um ranking de batalhas antigo. E, basicamente, isto é uma folha de cálculo antiga. Ou seja, o que é que está aqui mostrado? Nós temos 5 treinadores deste grupo e estamos a calcular a pontuação deste grupo. E como é que se calculava as pontuações dos grupos nas batalhas? Então, nós temos... Vamos fazer o exemplo deste primeiro treinador chamado Nasser N11. Do King of Pirates, é o grupo. A equipa era a equipa que ele tinha. Isto provavelmente era a liga australiana, uma liga assim desse género, com 10 equipas. E ele era o objetivo 1. E acabou a liga na posição 4º. Ou seja, ficou em 4º lugar, com 31 pontos. E o saldo de golos foi 15 golos positivos. E não chegou nem à meia-final da Copa, nem foi campeão. Ou seja, quem chegava à meia-final recebia um bónus. Nos quartos de final também acho que recebia-se. Recebia-se um bonuzinho. Então, a pontuação que ele deu ao grupo foi 288. E era assim, fazia-se esta folha de cálculo para todos os grupos. E como é que essa pontuação era calculada? Era calculada automaticamente. Porque existia uma coisa chamada Battlepedia, onde eles nos ofereciam um Excel, uma folha Excel, já com esses cálculos todos programados. E era só basicamente por o nosso objetivo, por os nossos dados, que a pontuação era gerada automaticamente. E se nós formos ver a pontuação dos 5 membros do grupo toda somada, no final da liga, esse grupo, o Kingdom of Pirates, conseguiu 1.283 pontos. E depois o que é que acontecia? Este grupo, o grupo adversário, fazia exatamente a mesma folha de cálculo. E nós agora íamos ou... Íamos ou... E depois obtíamos este tipo de resultados, malta. Isto é um torneio que até foi lançado recentemente, em 2019, onde ainda era permitido jogar estas batalhas. Temos aqui exemplos de alguns grupos até que vocês conhecem. Tem aí no grupo C, série C, o Sintra Creu, o Pastel de Nata, que vocês conhecem. No série B tem os nodos de Portugal e tem o Eder Resolve, o Esquadrão Suicida. E depois criava este tipo de resultados, malta. E eram assim as competições. Era tudo muito interessante e as batalhas demoravam mais tempo. Hoje em dia a batalha dura 10 dias. Antigamente demorava cerca de 20 dias. Portanto, era tudo um pouco mais demorado, estratégico e exigia mais vício e dedicação da nossa parte como treinador. Às vezes era um pouco desgastante mesmo. Eu lembro-me de estar em férias no Algarve e estar no telemóvel agarrado para definir a estratégia do grupo. Porque imagina, nós éramos um grupo de 5 e em cada batalha definia-se um capitão. E esse capitão é que definia a estratégia para a batalha. Normalmente era um membro mais experiente do grupo, que definia a estratégia para o grupo. Ou seja, dizia quem... Imagina que eu era o objetivo 5 e ia jogar contra o objetivo 9 da minha equipa. E eu era o capitão e eu é que dizia, quem vai ganhar é o objetivo 5. E o objetivo 9, lia a mensagem e já sabia que tinha de oferecer o jogo ao colega. E assim por exemplo. E o capitão também definia normalmente quando usar estágios. Dizia, olha, tu vais usar estágio naquela jornada e naquela. E era assim que se definia, malta. E era assim que tudo funcionava nas batalhas antigas. Eram bastante interessantes. O que é que isso permitia? As batalhas antigas, malta. As batalhas antigas permitiam uma coisa que hoje não é possível. É competir pelas seleções, malta. Porque antigamente tínhamos a seleção nacional, malta. Tínhamos a seleção portuguesa, a seleção brasileira. E hoje também temos. Mas hoje em dia a competição da seleção teve que se adaptar aos novos tempos. E hoje as competições são bastante menos interessantes. Portanto, uma coisa que as batalhas antigas tinham de vantagem era competir pelas seleções. Portanto, é mais um motivo para os membros antigos estarem também incomodados com isto. Porque as seleções eram interessantes, malta. Nós tal como fazíamos em grupos. Eu, quando fui selecionador nacional, fui o selecionador português durante dois anos. Eu definia os cinco melhores portugueses que eu achava. E eles iam representar Portugal contra outra seleção. Imagina, Portugal e Inglaterra. Nós íamos... Eu escolhi os cinco melhores portugueses para defrontar a Inglaterra. E eles iam neste esquema, como eu expliquei, eu definia o capitão. O meu capitão, quando eu era selecionador, era o Rui Silenós. Que foi topo mundial durante vários anos. E foi campeão do mundo da OSM. 2016, salvo erro, ou 17. E foi campeão nacional do OSM. É o treinador mais titulado da nossa comunidade. E ele era o meu capitão. E tínhamos mais quatro treinadores também muito competentes. Temos o... Tenho o exemplo do Canadelo, que é o atual... Atual... Moderador dos Lusos. E outros membros de vários grupos de topos. Aí, normalmente, eu escolhia treinadores que se destacavam mais nas competições. E era assim, malta. As batalhas antigas tinham essas vantagens. E eram bastante interessantes nesse lado. Provavelmente, o OSM está a trabalhar em alguma coisa para mudar... Para reformular as batalhas antigas. Na minha opinião, era isso o jogo precisava. O jogo precisava disso. Não sei se o OSM vai fazer ou não, mas penso que era uma excelente ideia. E isso permitia, de novo, seleções nacionais batalharem em grupo. E não só. Permitia também que grupos como os Portugal e etc. Pudessem organizar turnéis ou batalhar com quem quisessem. Ou seja, faziam um convite ao grupo dos Lusos. E os Portugal e os Lusos iam batalhar entre si. Esse tipo de coisas também tornava-se possível com a implementação, outra vez, das batalhas antigas. Ou algo semelhante, ou algo melhorado a isso. E vocês perguntam, porquê é que as batalhas antigas foram bloqueadas? Porquê é que deixaram de existir de repente? Por dois motivos. A primeira foi que nasceram as novas batalhas. E para as novas batalhas terem importância, e cada vez mais importância, como têm hoje, era necessário cortar com as outras batalhas. Era necessário. Isso era uma coisa que era necessária. Porque senão havia ainda aqueles treinadores que diziam Epá, eu não quero jogar as batalhas novas, só jogar as antigas. Isso tinha que parar. Isso não podia. Era incompatível ter duas batalhas, dois modelos de batalhas, em simultâneo existirem dessa forma. Eu acho que o OSM pode arranjar uma solução. E acredito que vá fazê-lo. Mas, ah, e o segundo motivo para as batalhas antigas terem terminado, era que no seu condesseiro de base, elas iriam e vão contra as regras do OSM. Ou seja, um treinador, quando jogava contra outro colega de equipa, um deles tinha que oferecer o jogo. E isso é proibido nas regras do OSM. Mas antigamente isso era permitido. Mas pronto, isso foi outra das razões, as batalhas irem contra as regras do OSM. Ou seja, hoje em dia, se alguém cria uma batalha, imagina que eu quero fazer agora o mesmo. Cria uma batalha contra outro grupo com os moldes das batalhas antigas. As nossas contas são bloqueadas, porque eu não posso oferecer um jogo a um colega da equipa. Isso é proibido pelas regras do OSM. Malta, por último, mostrar-vos quando eu vos falei do ranking do OSM. Falava-vos disto. Isto é uma coisa oficial, um documento oficial, que existia antigamente, que era o regulamento do ranking de batalhas do OSM do grupo, das batalhas antigas. E depois dizia aqui tudo, como é que as classificações eram calculadas. Depois havia níveis, portanto, quem atingia mais de 7 mil pontos, tal que uma ou já as medalhas, antigamente existia também valores, para definir quem é que sobe e quem é que é cabeça de série, ou menos cabeça de série. E era assim, malta. Era assim que se fazia. Temos aqui vários exemplos. Eu não vos vou dar este documento, que hoje em dia isto já está desatualizado, já não serve para nada. Isto apenas é história e tinha aqui várias coisas interessantes, malta. Várias regras e tudo mais. Isto era um documento oficial do OSM, malta. Para vocês verem que as batalhas antigas eram oficiais do jogo, ok? Foi a partir do momento em que deixaram de ser oficiais que começaram a ir contra as regras do OSM. Porque sempre que as batalhas antigas eram oficiais, era permitido um jogador oferecer o jogo a outro jogador em contexto de batalha. Ok, malta. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo curioso, sobre a curiosidade do nosso OSM. Um pouco de história é sempre importante. Eu gostava ainda de fazer um vídeo sobre a história dos Portugal, a história do OSM, a história de alguns grupos também de topo, como os Lusos, os Da Force, os Itismo, grupos de topo que andam por aí. Os Nação Brasil, por exemplo, que é um grupo histórico do Brasil. Grupos históricos que andam por aí e que mereciam certamente serem falados e serem conhecidos um pouco mais sobre a sua história. Porque o OSM, como conhecemos hoje, a nossa comunidade não nasceu do zero. Houve um grande percurso a percorrer para termos o que temos hoje. E hoje este jogo é cada vez mais um jogo mundial e certamente, se tudo correr bem, vai crescer mais. Um abraço a todos, malta, e obrigado por terem estado aqui connosco no nosso canalzinho. Já sabem, malta, a bolinha é para subscrever o canal à direita de dois vídeos. Vídeos que eu recomendo, principalmente se vocês não os tiverem visto. Um abraço a todos e até à próxima.